Oi! Tá lá praia! Vota a mão pra você, hein? Ó que ele volta pra cá, vamos lá! Vai, 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 Chico! Tô vendo aí, tá vendo? Vou lá pra cá, né? Viu, viu? Viu! Viu, viu? Viu, viu! Viu, 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 viu! Viu, 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 viu! Viu! O que é isso? 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 O que é isso?